O drama, mas é drama gente, de uma família que está à procura de um cavalo que ajudava no sustento de casa. Olha só, muitas vezes a gente não acha, a gente não consegue estabelecer qual a pior dificuldade que a gente passa. Qual que é a pior dor que existe? É aquela que você está sentindo. Pois é, o cavalo ajudava na estrutura da família, no sustento dela. Esse cavalo está desaparecido há quase um mês e agora a família tem passado por apertos financeiros. Olha que história difícil de ser contada, mas o Autorosa Alerta traz para você ver agora, na tela. O cavalo Julião tinha um jeito todo especial de chamar por Dona Maria. Ela lembra que todos os dias o animal batia no portão e aí vem a saudade. Eu ia chegando, batia no portão, levantava, ele estava aqui, a gente tratava do bichinho, aquele empinja, a gente põe uns entus, tira e joga fora. A família sofre de saudade pelo afeto e também por necessidade. Julião é um cavalo que ajudava no sustento de casa. É o nosso ganha-pão, nós precisamos dele, ele que está dando o nosso sustento, a nossa casa. Todos os dias a rotina de Julião era a mesma. No início da manhã chegava para trabalhar, na hora do almoço parava para comer e pouco tempo depois recomeçava o trabalho. Por volta das 5 da tarde encerrava, tomava banho e era solto para pastar. À noite voltava sozinho aqui para casa e era preso em um lote vago para dormir. Só que no dia 10 do mês passado tudo mudou, Julião não apareceu mais e um integrante em especial dessa família está sentindo ainda mais falta do cavalo. É Maria Eduarda, de 8 anos, que não para de chorar desde que o cavalo sumiu. Quando Julião chegou para a família, ela tinha apenas 2 aninhos. Quero meu cavalo. Você está com muita saudade dele? Estou. Por que você gostava tanto dele? O avô já procurou pelo cavalo em muitos lugares. Nós procuramos todo quanto é lugar, nós procuramos no Justinop, todo, tem areias, nós sonhamos areias, costumamos, fui lá, não encontramos. Julião era o parceiro de trabalho de Eduardo. Ele até arrumou um outro cavalo, mas temporariamente. Era o Julião de volta, o que eu mais quero é ele. Então, é um cavalo que eu peguei ele judiado, entendeu? Judiado, cuidei dele. E aí meu ganha-pão, saí dele e levou o cavalo embora. Eles contam que dias antes do sumiço, vizinhos chamaram a vigilância sanitária, alegando que a calçada ficava suja por causa do cavalo. É tudo limpinho, você chega aí tudo limpinho. O fiscal veio aqui a primeira vez, falou, Rodona Maria, tá tudo limpinho. Quem tiver com esse cavalo, gente, pelo amor que tem, é Jesus que entrega ele pra nós. Ele era o meu cavalo favorito. Galera, galera, tanta coisa, precisa... Aqui, ninguém ligou o nosso pra vigilância sanitária da região não, velho? Vamos ligar lá, hein? Quem sabe esse pessoal não levou esse cavalo, hein? Aqui, pede por favor o meu pessoal lá do portal AI, pra recortar essa matéria e colocá-la pra mim no portal AI, que é o maior portal de Minas Gerais. Quem sabe nós não conseguimos colocar essa matéria, pra veicularmos essa matéria e, com isso, as pessoas que vão assistir o portal AI, que são milhões de pessoas, não vão localizar o cavalo, não vão mostrar... Sabe por quê, Minas Gerais? Porque tem pessoas que sustentam a vida, que sustentam a família, vendendo picolé. Tem outras que sustentam a tatuagem, né? Quando tiver tatuagem, vocês falam comigo. Não, eu tô cada vez com a pior. Ah, entendeu? Tem gente que vai lá... Deus me livre, Guarante! É o contrário. Pera aí. Calma. Eu vou arrumar no intervalo. Tem gente que sustenta a vida fazendo malabar. Você tira o malabar dele, ele fica sem... Instrumental. Tem gente que sustenta a vida com a gravata e o microfone. Se me tirar isso, eu tenho dificuldade pra poder sobreviver. Tem gente que joga no bola. Tem gente que precisa do cavalo pra sustentar a família. E eu não tô fazendo preciosismo que não. Eu tô só querendo usar o bom senso. Eu sei que a vizinhança pode se sentir incomodada com isso. Mas é muito mais fácil sentar e conversar do que criar um transtorno desse, gente. Tanto problema que a gente tem pra enfrentar na vida, tanto problema, vamos criar um desse. Vamos criar um desse, né? Então, por gentileza, se algum vizinho não quer se identificar, produziu esse momento desagradável, entre em contato com a TV Alterosa, entre em contato com algum órgão desse aí. E, por favor, não deixa a menina chorar por causa de um cavalo, não. Volta só pra mim, Tinho. Tem tanto filho agora chorando por motivos que não podem ser solucionados e resolvidos. Não seja você, se por acaso aconteceu isso, não seja você o responsável por essa lágrima, não. Garanto a você, com 46 anos já vi muita criança chorar. E eu poderia tranquilamente chegar agora e dizer, vamos comprar um cavalo novo, vamos dar pra essa menina. Mas não é essa a solução que eles querem. Tentar achar esse cavalo? Ela quer o Julião. Ela quer o Julião. É um cavalo que tem história, vai fazer parte dele. Se ele morrer amanhã, ela vai chorar, não vai saber que ele morreu, acabou, está enterrado. Mas no caso aí não. Julião, sulaparam, retiraram, sumiram com o que é dela, pertence a ela. Até que Deus diga que não é mais dela, não é a gente que vai fazer isso, né? Hein, galerinha? Minas Gerais, aquele coração nosso que pulsa pra caramba, vamos lá, vamos recuperar isso. Não é não? Cadê o Julião? Põe o Julião de novo aí, velho. Ei, Dani. Ô, Julião, aparece aí, meu velho. Alguém pegou o Julião? Hein, Rafa? Você que tem um tambor forte aí, bate um tambor aí pra aparecer o Julião. Hashtag Volta Julião. Hashtag Volta Julião. Olha lá, Julião. Você lembrou meu vô, ué. É, pois é, ué. Meu vô chama Julião. Então pronto. Estou falando que o meu tambor é forte. Vamos lá, hashtag Volta Julião. Volta Julião, devolve Julião. É o nome do meu vô, rapaz. Você me voltou no tempo agora. Eu sou bom nisso. É isso aí. De voltar no tempo. Sou bom nisso. Essa gravata minha, vou tirar o jajá. Tira também, só. Bora, rapaz. Fica à vontade aí. Deixa eu tocar meu barco, daqui a pouco eu vou vim de voadora. Então é com você mesmo que eu vá lá.